Vai acontecer no dia 11 de outubro a Caminhada da Fé. O trajeto será de Alfenas à Fama com saída no dia 11 e a chegada no dia 12 de outubro. Para mais informações eu vou falar com a Cidinha e com o Camilo. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, sabe Sueli? Esse ano a gente vai sair mais cedo. Nós vamos fazer uma oração às 8h30 na porta da igreja Nossa Senhora Aparecida e a gente vai sair às 9h da noite. Para a gente chegar mais cedo em Fama e descansar mais. A chegada em Alfenas será às 7h da manhã, no dia 12, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida que terá uma missa com o nosso padre Ademir, que receberá os romeiros e após a missa teremos o café dos romeiros e de quem quiser participar do café. Qual a sua expectativa para a caminhada deste ano? A expectativa minha é que todo mundo participe, que todo mundo vai... Porque a caminhada é uma coisa da fé mesmo, entendeu? É uma caminhada bonita, entendeu? Chega em Fama, chega mais ou menos lá para meia-noite, mais ou menos, e retorna e chega na igreja da parte da manhã, assiste a missa e põe o café. E pode fazer doações para a gente, sabe Sueli? É rosca, pão, bolo, pode levar lá na paróquia, entregar para a Ana, para a Silmara, para a Rosalia, que nos ajuda muito, né? O Cornelio faz parte também. Então, é isso. E conto com todo mundo para participar, dar essa bela homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Quem quiser ajudar no Pix também, entendeu? Eu tenho um Pix meu, é o 35984044119. Se alguém quiser participar, o café é para todo mundo que vier na igreja, pode participar do café também. Eu quero que todo mundo participe dessa caminhada. É uma caminhada muito emocionante, boa mesmo, porque a gente sente Nossa Senhora Aparecida no peito e que todo mundo venha, entendeu? E saímos da igreja às oito e meia até nove horas. E é muito gostoso, entendeu? A Nossa Senhora Aparecida ajuda muito você com bastante amor e carinho para todo mundo, tá ok? Muito obrigado a vocês. Obrigado.